Eu gostei muito do treinamento, ele é um treinamento que gera reciclagem para quem já conhece o conteúdo e gera novas oportunidades de aprendizado para quem está vivendo isso pela primeira vez. Ou seja, ele atende todos os públicos, desde aquele que já tem uma experiência ou bastante experiência até aqueles que nunca vivenciaram nada de plateia, de falar em público, de técnicas, de apresentação. Então eu gostei bastante, ele é bastante diversificado e ele dá oportunidades para que eu também possa checar aquilo que é do meu conhecimento, aquilo que eu acho que eu conheço. Acho que a marca registrada deste treinamento é a prática, são as atividades que são muitas e muito diversificadas e o tempo inteiro nos desafiando como trainers, ou como nessa jornada de trainer, a entender os nossos comportamentos, a enfrentar os nossos medos, a encarar a nossa realidade e entender que dá para a gente caminhar buscando uma melhoria, buscando uma excelência. Então eu acho que o equilíbrio entre o conteúdo e a prática foi fundamental para poder concretizar o conhecimento e poder experimentar e vivenciar através de prática e de vivência em grupo de uma maneira extremamente respeitosa e acolhedora. Então na medida que o curso dá uma amplitude, para eu poder me perceber também, para ser uma melhor versão de mim mesma, na hora que eu estiver na frente de um público, seja um público grande, um público pequeno, até numa conversa um a um, para eu poder ter mais segurança, mais confiança, poder transmitir o meu melhor, me apresentar melhor. Então vai ser bastante útil por conta disso. Além, obviamente, de toda a capacidade de planejar melhor um treinamento, de ter a clareza das etapas, do que é importante, do que é relevante, para ter uma apresentação extraordinária, uma apresentação que, de fato, tem impacto e que faça sentido e diferença para as pessoas. Então eu saio com um sentimento de gratidão incrível pela crescimento, pelo Renato, que foi espetacular durante os cinco dias, na maestria, de fato, de formar trainers melhores e com um sentimento de dever cumprido, de ter chegado com uma expectativa e essa expectativa ter sido alcançada. É assim que eu saio. Obrigado. 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 Obrigado.